O que é a força para você? Um poder de constrição capaz de exercer uma pressão que esmagaria um crânio humano? Ou um veneno capaz de executar dezenas de pessoas com uma única gota? Bem, as respostas para essas perguntas é exibida por cada uma dessas serpentes traiçoeiras no vídeo de hoje do Ordinário Selvagem, pois abordaremos sobre as 10 cobras mais poderosas do mundo. Vamos examinar mais de perto essas espécies sem ordem de ranking específico e descobrir um pouco mais sobre o perigoso mundo dos répteis. Deixe o seu like e, claro, se inscreva nesse canal. Quer ter acesso a conteúdo exclusivo? Se torne membro do canal, clique no botão de seja membro aqui embaixo e saiba mais. Chega de falação, vamos para o vídeo. Piton indiana Com um padrão de manchas em tons marrons, de sombreado amarelo ou albinas, a Piton indiana é de uma beleza mortal. Essa cobra pode chegar a medir 4 metros e meio em um corpo robusto e pesado. Encontrada em boa parte do continente asiático e com maior concentração na Índia, ela habita uma variedade diversa de habitats, como pastagens, pântanos, florestas e até mesmo pequenas matas em áreas urbanas. O que torna a Piton indiana poderosa, além de seu impressionante tamanho, força e habilidade de construção, é a habilidade que ela possui de se enrolar em árvores, podendo atacar não só quando está escondida no chão, mas também surpreender suas presas com um impressionante bote vindo de cima de uma árvore. É uma das maiores espécies de cobras do mundo e, infelizmente, já houveram incidentes envolvendo esse tipo de cobra e humanos, no caso, crianças em aldeias próximas a locais de agricultura na Índia e China. Exemplares em seu tamanho máximo são raros de serem vistos nos dias atuais, mas até a década de 80, eles infestavam plantações de seringueiras em vários locais da Ásia. Boca de algodão Alguns acreditam que essa serpente seja a mais venenosa das Américas. Seu poderoso bote é também extremamente rápido, cerca de 2 metros por segundo, ou seja, se avistar uma cobra dessa, fique realmente longe. Por gostar de áreas pantanosas e rios, a boca de algodão também é conhecida pelo nome de cobra mocacinha aquática. Essa cobra faz parte de um gênero que abrange 36 espécies. Alguns deles não são venenosos e, por esse motivo, muitas pessoas acabam se acidentando de forma mortal, pois acreditam que o réptil é inofensivo se aproximando e aí são picados. O nome de boca de algodão vem devido ao fato do interior da boca desse animal ser de tonalidade bem clara, que acaba se realçando em meio à vegetação. Piton reticulada A maior cobra do mundo A piton reticulada pode chegar a 9 metros, porém, a maior recordista dessa espécie chegou a impressionantes 10 metros de comprimento, segundo os recordes mundiais. Encontrada no sudoeste da Ásia, esse predador executa suas presas através da constrição. Pesquisas em inglês no próprio Google mostram uma série de sites que exibem matérias jornalísticas onde humanos foram encontrados no estômago dessas feras, com imagens e vídeos que não podemos mostrar aqui no YouTube. Com um bote rápido e preciso, a piton reticulada exerce uma pressão que incapacita a presa de respirar. Os ossos são quebrados depois do abate devido à continuidade de pressão que a serpente exerce por alguns minutos após a presa já estar sem vida. Isso ocorre para facilitar a ingestão da mesma. Temos conteúdo aqui no canal que contam histórias assustadoras envolvendo essa cobra, que vou deixar mais à frente nesse vídeo. Mamba negra Agressiva, rápida e fatal. A maior serpente venenosa da África pode chegar a pouco mais de 4 metros e é, sem dúvida, um dos animais mais perigosos do mundo. Altamente territorial, ela sai para o ataque se perceber alguém se aproximando do seu local de descanso. A sua toxina tira a vida de humanos em poucas horas e até mesmo os leões sofrem com ela. Esse vídeo que está na sua tela é de um leão agonizando por ter sido picado por uma dessas cobras. Rápida, ela pode estar no solo, mas também em cima das árvores. Jiboia A jiboia é uma grande espécie de cobra encontrada em uma ampla variedade de habitats nas Américas, inclusive aqui no Brasil. O seu padrão de manchas mudam ligeiramente dependendo da região em que ela se encontra. Predadoras de emboscada, a jiboia parece ser uma cobra inofensiva por não possuir veneno. Porém, o seu bote é muito doloroso, principalmente se for um exemplar grande que atinge cerca de 3 metros. Elas usam uma excelente camuflagem para se misturar ao ambiente, tornando-se quase invisíveis para animais desavisados. Quando uma presa adequada chega perto o suficiente, a jiboia ataca rapidamente. Ela então envolve seu corpo musculoso na presa e exerce pressão sobre ela, apertando suas espirais a cada respiração que a presa dá. Cobra Rei Grande e altamente tóxica Uma única picada e sua vida vai se esvair. A cobra rei é encontrada no sudoeste asiático e sua toxina é capaz de derrubar até mesmo os poderosos elefantes. Esse monstro venenoso pode chegar a 4 metros e, na minha opinião, é a serpente mais bela dessa lista. Muitas pessoas perdem as suas vidas ao tentar domar essa cobra. Outros incidentes acontecem em áreas urbanas, principalmente na Índia, pois essa cobra invade as casas em busca de alimento, como ratos, por exemplo. A cobra rei também se alimenta de outras serpentes, incluindo outras víboras venenosas. Piton birmanesa A piton birmanesa é uma serpente grande, nativa do sudeste asiático e também abate por constrição. As pitons birmanesas estão entre as maiores espécies de serpente do planeta. Os indivíduos adultos podem atingir comprimentos de até 8 metros. Elas possuem um corpo robusto e musculoso, com um padrão distinto de manchas, marrom escuras ou pretas em um fundo de cor creme, amarelo ou marrom claro, podendo apresentar, inclusive, albinismo. Graças a sua excelente camuflagem, as pitons birmanesas são caçadoras de emboscada. Elas permanecem imóveis, escondidas e pacientes, esperando que pequenos a médios mamíferos, aves e outras presas se aproximem. Me diz aí se você encararia essa fera. Taipan A temida cobra australiana está no top 3 das mais venenosas do mundo e com certeza faz de uso a sua colocação. A taipan ocidental, ou taipan do interior, possui uma toxina fatal para 50% dos seres vivos do planeta. Com uma coloração marrom amendoada ou amarela, a taipan gosta de locais úmidos e na Austrália foi encontrada várias vezes dentro de residências em localidades urbanas. Acidentes fatais envolvendo esse réptil ainda é catalogado até os dias atuais. Sucuri verde E finalmente, nós vamos falar da anaconda. A sucuri verde, uma das serpentes mais fortes e famosas do nosso mundo. A anaconda verde é nativa das regiões tropicais da América do Sul e com certeza é sim enorme, podendo chegar a 7 metros e meio. A anaconda é uma nadadora excepcional e pode atacar até mesmo dentro da água. Em terra, ela também possui um bote rápido e é considerada a constritora mais forte entre as serpentes, exercendo maior pressão quando enroladas ao redor de suas presas. Kraite malasiana A kraite malasiana é uma serpente marinha azul que também pode ser encontrada no padrão de cores branco e preto. Encontrada nos mares e praias da Ásia, essa serpente também está no top 3 das mais tóxicas, pois 50% das pessoas picadas por elas perdem a sua vida. Não existe um soro específico para o veneno da kraite malasiana, sendo que é necessário uma combinação de outro soro e medicamentos para tentar salvar a vida da pessoa picada por ela. Se a pessoa picada não for socorrida rapidamente, o prazo de 3 horas pode ser mortal. E como bônus, vamos citar a cobra coral verdadeira, que está no top 10 entre as mais venenosas do mundo e que também faz parte da fauna brasileira. As suas presas são diferentes, chamadas de dentição proteroglifa, porém, esses dentinhos são eficientes em injetar veneno. Então, quando ver uma cobra coral, não se aventure em tentar descobrir se ele é a verdadeira ou falsa, pois as chances de você sobreviver depois de uma picada são muito baixas. Enquanto aqui, quais outras cobras você gostaria de ver nessa lista? Quem sabe faremos a parte 2. Eu senti falta da naja, cascavel e até da nossa temida jararaca. Existem algumas víboras azuis muito piores do que você imagina. Sobre o vídeo que conta a história real de cobras se alimentando de humanos, é esse que está aparecendo aí na sua tela. Deixe seu like e se inscreva nesse canal para saber mais sobre o nosso conteúdo. E obrigado por assistir. Fui!